O que pode ser melhorado no programa Bolsa Família? O Minha Casa Minha Vida atende as necessidades habitacionais da população? Como aumentar a rede elétrica e o saneamento básico nos municípios brasileiros? O site Dialoga Brasil espera sua contribuição sobre esses e outros assuntos relacionados à diminuição da pobreza no país. Conheça as propostas, sugira melhorias, deixe seu recado. Acesse www.dialoga.gov.br O país fica melhor quando você participa.